E aí galera, quem tá falando aqui é o cara da Luva de Predeiro Galera, eu vou ensinar três maneiras simples e fáceis pra você se tornar o melhor jogador da face da terra e do mundo Igual o Luva de Predeiro é O primeiro passo é o seguinte Você faz esse tipo de exercício Se liga, o primeiro passo pra você se tornar o melhor jogador do mundo é fazer esse tipo de exercício Se liga aí, viu? Você tira a camisa assim, ó Nessa aqui, ó Fazer isso aqui, ó Primeiro passo, ó Receba, ó Você fica, receba, tá ligado? Desse jeito Agora o segundo passo eu vou ensinar pra vocês agora, se liga E galera, o segundo passo pra você se tornar o melhor jogador de futebol do mundo É você, galera, ter especialidade no domínio, tá ligado? Você tem que dominar daquele jeitinho Magnífico, sensacional Em qual o Luva de Predeiro vai dizer Se liga Vai, vai Aí, ó É deste jeito que você se torna o melhor jogador do mundo Você tem que dominar a bola Desse jeito Agora eu vou ensinar o terceiro passo Se liga Galera, o terceiro passo é esse Você tem habilidade no chute Você tem que chutar daquele jeito Igual o Luva de Predeiro faz Se liga Pra você se tornar o melhor jogador do mundo Lá vai, pai Aí Pra você se tornar o melhor jogador do mundo Você tem que fazer esses três passos pra você se tornar Sim Receba Graças a Deus, pai O cara da Luva de Predeiro É o melhor de todos Aqui é do Brasil